Paga a busca! Paga a busca! Paga a busca! Paga a busca! É um bloco que não morreu antes disso. Não pode morrer hoje. Paga a busca! Parque Augusta! Paga a busca! E o Parque Augusta? Estará logo mais aí, com as portas abertas, com a criançada, para todo mundo da cidade poder usufruir. Sem prédios? Parque Augusta livre, sem prédios. Paga a busca! Paga a busca! E o Parque Augusta? Ah, o Parque Augusta é uma maravilha. O Parque é nosso. Sem prédios? Sem prédios, com certeza. O Quilombo também veio abraçar o Parque Augusta. O Parque Augusta! O Parque Augusta! O Parque Augusta!